Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Estamos recebendo aqui no Jornal Comunicação a equipe do Radioatividade que é um programa de rádio da Rádio Regional FM aliás, 87,7% para quem quiser conferir Quem está conosco aqui hoje é o Ivan Victoriano e o Cícero Oliveira dos Santos, Dr. Cícero e eles têm esse programa, o Radioatividade que eles realizam aí todos os sábados das 8 às 10, é isso, Dr. Cícero? Isso, das 8 às 10 da manhã, os sábados E basicamente, Ivan, o que vocês abordam nesse programa? Esse programa, na verdade, é como se fosse uma revista eletrônica a gente aborda vários assuntos e a gente tem alguns quadros dentro do programa nós temos o Active Love que é um quadro que fala muito de amor e a gente lê as cartas dos ouvintes nós temos o Active News que fala sobre as notícias da semana da região e do estado de São Paulo O Active Love, o que é? As pessoas solteiras que querem se conhecer ali trocam cartas, é isso ou não? É isso que eu entendi? Quase isso, é assim A pessoa que já tem um namorado e quer fazer uma declaração de amor ao vivo na rádio pode estar nos enviando as cartas ou se não, por e-mail pelo Face ou pro e-mail do programa e também, a gente também fez no último programa, exatamente isso que você acabou de falar esse encontro também se a pessoa estiver solteira e quiser encontrar alguém passa pra gente o Face e a gente fala o Face dele no ar Olha só! E aí também nós temos também o Interatividade que é o que? A gente, cada semana, a gente convida ou um político ou uma personalidade do município ou fora dele pra gente estar fazendo algumas entrevistas e aí a gente aborda alguns assuntos E assim, quando você fala da cidade que cidades, representantes ou políticos de que cidades costumam ir ao programa? Da Grande São Paulo A gente pega Carapicuiba, Osasco, Barueri Santana do Parnaíba, Pirapora Então a gente gosta de trazer o pessoal da região Porque a nossa região hoje é uma das maiores do estado de São Paulo A gente aborda aqui 38 municípios Só que a gente trabalha com 11 que a gente chama de Grande São Paulo Oeste Então a gente faz o convite pra todos irem no programa E aceita se quiser Também tem essa também, né? E aí a gente lá no programa a gente aborda vários assuntos Desde que a pessoa também esteja à disposição também pra responder E doutor Cícero, como é que é a sua participação no programa Radioatividade? Minha participação é mista, né? No último programa, por falta de assunto Vamos brincar, porque o programa também é brincadeira Fizeram pergunta ao doutor Cícero As pessoas perguntam no ar ou por a cartinha, a mina anota E a gente responde no ar A gente não dá o começo, meio e fim A gente dá uma ideia O doutor Cícero é advogado, é isso? Com especialidade em que áreas, doutor Cícero? Então, eu sou aquele clínico geral Trabalhista, civil e criminal Principalmente o criminal Também Direito político também Então, e assim Vêm mais dúvidas de que área? Vieram mais dúvidas de que área até agora? Família Família? Família Sempre separou Como é que vai ficar A pensão É o trivial É isso aí Entendi É, e que mais? Vocês estavam falando de música, né? Que vocês têm uma programação musical Bem variada, né? Quem gostaria de falar? Assim É, até porque a gente Nós temos que entender que Hoje o nosso programa é feito por mim Eu tenho 32 anos Tenho o doutor Cícero Que eu não vou revelar a idade E tenho o Júlio, né? E aí Qual a proposta do programa em si? A gente não criar Uma Um padrão de música Porque senão O ouvinte também vai achar muito chato Então a gente A gente gosta de tocar Vários estilos de música Inclusive Anos 60, 70 e 80 Que eu acho importante também Pra molecada de hoje Saber o que era música Porque hoje em dia Infelizmente As nossas músicas Estão um pouco decadentes Entendi E aí Se recebem telefonemas Como é que é isso? É ao vivo? É gravado? O programa? Como é que é? O programa? O programa lá É ao vivo É todos os sábados Às 8h às 10h É ao vivo A gente recebe algumas ligações Só que o que a gente faz antes? A gente já se programa nas músicas Quem quiser pedir música Pede pelo Face Aí a gente coloca dentro A programação de música Que a gente tem Ah tá Como é que Como é que se acha Vocês no Face? Qual é o nome que tá lá? Radioatividade Programa radioatividade Perfeito E assim Conta mais aí pra gente Desse programa Vocês falaram que ele surgiu Há quanto tempo? Mais ou menos? Não conheço mais Ah é? Ele surgiu Aqui em Barueri Depois o Júlio Ele teve a ideia Pra gente levar esse programa Pra Caracuiba Aí nós começamos A fazer numa rádio comunitária E aí Como a rádio fechou Nós tivemos que parar Com o programa Aí nós retomamos agora Mas esse nome Programa radioatividade Já tem mais ou menos Dez anos Dez? Dez anos Dez anos que vocês produzem rádio É difícil de fazer isso? Não Quem consegue junto com ele? É um pouco É um pouco difícil Porque a gente sabe Que querendo Querendo patrocínio Hoje É muito difícil Então a gente sabe Que rádio Jornal Todos os setores De comunicação Ele depende de patrocínio E hoje em dia É complicado você ter Então por isso também Às vezes a gente volta Sai do ar Por questão financeira Quem quiser conversar com vocês Como é que faz? Tem um e-mail Tem um telefone Para falar ao vivo Lá com vocês Ou para mandar lá As cartinhas de amor Lá Eu não lembro O número É 4 4 1 4 Ah, tudo bem Deixe-me ver Olha Diga, diga Enquanto vocês vão procurando Nós vamos Acho que fechar Uma parceria O Jornal Comunicação Com a rádio Doutor Cícero Foi conversado com o Júlio Fazer uma participação Todos os sábados Fala para o pessoal Como é que vai ser isso Tá? Então a TV News É um quadro jornalístico Do programa Rádio Atividade Então vocês foram convidados Para participar Legal Você e o Cláudio Legal Em parceria com o jornal Em parceria com O pessoal do programa Rádio Atividade O Jornal Comunicação Estará presente lá Alguns minutinhos E a rádio no jornal E a rádio no jornal O intercâmbio Quem sabe Para ficar mais fortalecidos E divulgar as coisas Tá ótimo Que mais vocês gostariam De acrescentar Coisas que a gente Não abordou Histórias engraçadas Ou algum detalhezinho Voltando à parceria É agradável ter uma parceria Do jornal Porque como a gente Fala sobre as questões Políticas Da região Então é bom A gente ter um jornal Que já tem já Esse estilo Jornalístico E que já é bem forte Na região Então a parceria Entre o jornal Comunicação E o programa Rádio Atividade Vai dar certo Com certeza Até porque O que a gente aborda Sempre no programa É a questão neutra Eu sou neutro Eu não tenho partido político Entendeu? E o que a gente tiver Que falar no programa Vocês também estão livres Para falar também no programa Ah, isso é legal Vocês acharam o telefone Para a gente Para falar aqui Diga É 4168-2029 E a rádio pode ser ouvida Também pela internet Pelo site da rádio Qual é? www.radioregionalfm.net No mundo inteiro Tá Repete para a gente O telefone 4168-2029 Ótimo Então está aberto Para o público A participação Naquelas Repete para a gente Aqueles programas Que você citou Aqueles quadros Dentro do programa É o Ativi Love O Ativi News Que agora vai ter A parceria do Jornal Comunicação E o Interatividade Que toda semana A gente leva um convidado lá Para a gente fazer Perguntas para ele Inclusive nós estamos Aguardando A confirmação Do prefeito de Barueri Gil Arantes E no próximo dia 15 No próximo dia 15 Vai ter um novo membro Dentro do programa Que é o Chico Vilela Que vai passar A apresentar o programa Junto conosco Aí ele já não vai Na condição de presidente Da Câmara Tá pessoal Então ele vai lá Como locutor Igual a gente Também respondendo Também alguns questionamentos Também da população De Barueri Então o programa É a radioatividade Na rádio regional FM Frequência 87.7 Das 8 às 10 da manhã No sábado Informações aqui Sobre a nossa região Uma sessão de amor Música Comentários Respostas de especialistas Como o doutor Cícero Que é advogado E o jornal Comunicação Participando Vale a pena conferir O primeiro torneio Do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Música E o jornal Comunicação E o jornal Comunicação Música